O que eu quero dizer? A-a-a-a-a-a... A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Pessoa, aí, pessoal! I-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Desliga-vel-te-ra-baz, pare! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a... A-a-a-a... E aí E aí O que é isso que foi por satu língua? Não, eu sim. E aí O que você quer dizer? Mãe da dor e a dentist. Pode abrir. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. You are too much raining. Shakey shakey ass. Shakey shakey ass. Shake that ass for me. Ok 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 Please cut the camera Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí.